Música Autorizado o Felipe foi pra bolo, gol, 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 assina ali Cravé do Graja Felipe Felipe é o nome da fera deixando tudo igual no marcador Vem pela esquerda tentando fazer a jogada ali o Pedro Dividiu no bate, rebate, já ganha, bateu Guardou Boa Boa Assina Ali, Cravé do Graja Filipe É o nome da pele Troca de passe ali, chega de novo ali no Dereck Vem pelo meio na corrida Tentou adivinhada ali de novo na esquerda Entrou no pagode, salvou Autorizado Vira o jogo, tentou receber de novo aqui Doutor a ponta Deu tapa, ficou na marcação, sobrou na direita Filipe Filipe, jogada ali com o Pedrinho Bola no fundo, de novo ali com ela, Filipe Chega na esquerda, fez a ligação direta No meio da confusão, tentou, explodiu Tentou, abatiu no Dereck Salvo o Filipe Vem rodando de novo o Dereck Bola no fundo Eduardo Vai chegando pra explodir, vai virando ali, jogada dividiu Ganhou bem com ela ali o Filipe Rolou Dereck, ficou na marcação Ganhou de novo com ela Olha a batida, ficou na marcação, sobrou de novo no meio Vem jogar de novo ali o Filipe Virou Vira aqui do lado, dominando de novo Tentou, chega na batida Tentou, deu um goleiro Rolou pro Filipe, bateu, ficou na marcação, tentou tirar Tirou Virou ali o Dereck, de novo o Filipe Pisou o Dereck na marcação, tentando ganhar O Filipe não desiste, sobrou o bacalhau, bateu Sobrou de novo, deu chute Recuperou, chegou aqui do lado, veio na correria, tentou dividir Alta Virou na esquerda Vem embora aqui do lado, fez a fita de novo, vem carregando Chegou, explodiu, ganhou Chegou de novo ali no meio, jogando de novo do outro lado Pressionou, tirou Do jeito que deu Filipe Tentou a jogada, protegeu na marcação, Filipe Leava Opa Marcou, marcou, faltou Retiro Quebrou a bola na frente de novo, tentando ali o domínio Virou Autoriza, metragem, bora rolando Bateu ali o Filipe, a bola saiu O Lula tentou bater direto, defendeu o goleiro Vem chegando no meio, chegou de novo do lado, bateu Defendeu ali o goleiro Tentou dividir Filipe ganhou Bota pra correr, passou Liso da marcação Tentou tirar da linha, o Filipe tirou Segurou lá no fundo pro Davi Colou no fundo Voltou pra com o passe Vem chegando de novo ali do lado, vem dividindo Pedro jogando na frente, não valeu pro domínio do Davi Tentou cercar, Filipe ganhou Joga na frente Virou na frente Tentou na batida, defendeu O goleiro do Felipe voltou Sai Aí Danilo Rolou Filipe na trave Passou na jogada, bacalhau ganhou Recuperou o RV Não pode dar bombeira, chegou do lado Saiu Faltou Faltou